E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay. Estamos aqui agora Desafios Diários. Galera novata, a melhor forma de estar conseguindo dinheiro de fato É conseguindo ouro, que com ouro você compra os seus ofícios e os seus ofícios vão te gerar dinheiro de fato Vamos aqui ver o que veio pra hoje. E hoje é sabadão. Ótimo sábado a todos Vamos ver aqui agora Desafios Diários. Geral, caçadas ao líder concluída Essa caçadas ao líder você tem que fazer ela com pelo menos um membro do bando Você vai lá em bando, contra bando, aqui ó, bando, cadê meu bando, 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 bando Ai meu bando tava aqui, é bando, contra bando, caçadas ao líder O que que acontece? Quando você puxar isso, você vai tá exposto na sessão Mas não se preocupe se alguém te matar Você pode também, por exemplo, pegar uma dinamite, jogar no seu pé e já concluir a missão ali na hora Porque já morre, já conta, entendeu? Do que ficar esperando o tempo acabar Mas caso queira uma tretinha, ficar esperando o tempo acabar Pode ficar tranquilo, se caso acontecer do cara te matar, você não vai perder o desafio Você vai ganhar ele do mesmo jeito, tá? Então você ganha aí o caçadas ao líder Garças depenadas, uma Vou deixar a localização pra você de garças Essa garça aqui, ela é meio complicadinha Mas nós vamos deixar aí pra vocês a localização dela Eu acho que essa aqui é a garcinha branca, só tem que pegar ela com pluma É um bagulho meio louco essa aqui Essa aqui eu acho que é lascada, viu? Ah, vou pegar aí no vídeo e deixar na descrição pra vocês Inimigos não jogáveis mortos sem uso de mira 5 Jogadores mortos com rifle em conflito 5 Temos que entrar num conflito aí Conflito onde que é? Conflito, play Conflito é aqui, seta pro lado Início rápido, série de controle ou de tiroteio Aqui é o conflito onde você vai matar Beleza? Vamos então continuar aqui no geral Mil folhas colhidas Mil folhas é uma planta Eu vou deixar pra você aí na descrição do vídeo A localização da mil folhas aí pra você matar o seu desafio Produtos equinos criados Como que ele cria isso, play? Você tem que comprar um panfleto lá no clandestino Pra você poder criar produto equino Aí você compra o feno lá no estábulo Compra algumas coisas lá no estábulo que faz isso Pega as sálvias lá na Madame Nazar Pode comprar por lá Ou então você vai atrás dela colher Eu acho que é salvia só que pede O que a planta que pediu no desafio de vocês Vocês também podem olhar no nosso canal E na playlist de planta Vocês conseguem fazer Visitou o Fort Mercer? Onde que é o Fort Mercer? Fort Mercer é lá no deserto Fort Mercer é aqui Fort Mercer Você tem que chegar aqui e dar uma passada nessa redondeza Que vai contar pra você o seu ouro Vamos voltar? Vamos voltar que agora nós vamos falar de ofícios Lembrando que o de ofícios altera devido ao seu nível Nós já estamos em nível 20 em todos os ofícios Pode ser que você esteja em nível 20 abaixo Um ou outro seja diferente do nosso E lembrando também que estamos ao vivo agora na Twitch Das 8h30 da manhã às 15h30 da tarde Corre lá pra nossa Twitch Acesse o link aí e vamos nessa Alvos procurados entregues 3 Caça e recompensa concluída em uma hora em tempo real 2 Procurados laçados a cavalo 3 também Vamos pra mercador Carcaça de animais grandes doadas ao Clip 6 Carcaças perfeitas doadas ao Clip 6 Essa aqui se você segue minha logística Provavelmente você deve ter as 6 carcaças perfeitas Qual que é a sua logística Play? Pegar a flecha pequena e matar todos os bichos de 3 estrelas que você vê Pequeno né? Que aí vai ficar as carcassinhas Eu tenho 6 sapos ou 8 Vou ver ali daqui a pouco Dinheiro ganho com comércio 200 dólares Vamos pra colecionador Fósseis encontradas 3 Itens colecionáveis vendidos pra Madame Nazar 3 Moedas encontradas 3 também Vamos pra Moncharn Dançou no bar de Moncharn por 2 minutos 2 Mudou decoração no bar de Moncharn uma vez Vendeu pelo menos 18 garrafas intactas de Moncharn uma vez Vamos pra naturalista A morte animais de rios e floresta coletadas 3 Não matou nenhum animal por 24 horas no jogo uma vez Tônicos de resistência usados no calor ou frio Fortes 2 Desafio dia de ofício 0 de 9 Desafio dia de gerais 0 de 7 Vamos embora pros desafios e nós temos recado Conforme você vai fazendo aí pelo menos uma sequência ou duas todos os dias O seu ouro vai aumentando Quando você chegar em 7 dias Vai começar a ganhar 0,15 14º dia 0,2 21 dias o negócio fica bom 0,25 Significa que você vai ganhar aí 5,5 bar de ouro todos os dias Caso fizer 9 desafio de ofício 7 desafio geral E quando chegar nos 28 dias Vai zerar os desafios Você vai ganhar um mapa tesouro E 100 dólares O desafio dia de hoje é esse Espero que tenham gostado Ótimo sábado a todos E hoje é sábado Hoje é sábado é dia de que? Limpar os macucos Ah moleque Toma banho Play uniplay Tamo junto sempre Valeu Tchau Tchau Tchau